Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Eu tô vivo há mais tempo que você, garoto. Vivenciei uma época ruim. Você não é o único que sabe como é perder alguém. Tive que perder tudo só para aprender Uma vida vale mais que cumprir o seu bem O meu pai salvou seus amigos Em vez de cumprir sua missão Mas foi tão desonrado por isso Que suicídio foi a sua conclusão Eu jurei pra mim mesmo que não vou ser desse jeito Esse trauma fez eu seguir regras rigorosamente Eu era mais que o prodígio acima de qualquer nível E por isso como líder do meu time eu tava à frente A nossa missão era destruir uma ponte Você foi para um lado e eu fiquei no comando A linha foi capturada pois não foi não fez por onde O objeto achava certa a gente muda nosso plano Eu estou ciente que a renta é em perigo Mas sóbito vamos focar na missão Ela foi pega pelo inimigo Mas estamos vivos, continua então Eu não me importo se você acha errado Eu tô no comando, então me obedeça Se quer salvá-la você vai sozinho Eu vou concluir a missão que foi feita Ele me falou que a decisão do meu pai está a acertar E que meus amigos estão acima de qualquer Primeiro foi o objeto e minha decisão matou Logo depois foi a rir e uma promessa se quebrou Até eu não sei se foi, eu continuo aqui Mas partir de mim também quer ir Não vai mais voltar, pra sempre vou lembrar Eu lembro de uma guerra e de cada corte É porque já não tá, que eu ainda vou lutar Fui já bobado pela morte Se eu tivesse contato você Mas que droga, nada disso iria acontecer Mas que merda, eu nem consegui cumprir meu dever Hit por tijona e deixa o seu time pra morrer Ele me fez prometer que eu iria cuidar dela Mas no meio da missão estava luz para morrer Eu vi tudo dar errado, vi sangue pra todo lado Quando eu tive que matar aquela que jurei proteger Eu entrei em parambu depois daquilo tudo Com esperanças e deixa pra trás No meio das noites eu lavo minhas mãos Mas mesmo lavando esse sangue não sai Me vi assombrado com noites em claro O trauma que fez quase eu me perder Meu pai, o Obito, a Rio, o Sensei Eu preciso honrá-los enquanto viver Agora é minha vez De passar aquilo que eu aprendi Então serão vocês A nova família que eu consegui Primeira lição, nós somos um Ninguém do time vai ficar sozinho Rodando a missão, te torna um lixo Mas é pior que abandono os amigos Com você para a frente e as suas palavras Olhem pra essa pedra e o que tem cravada Nomes de heróis que morreram em batalha Sem alguns desses nomes eu não seria melhor Primeiro foi o Obito e minha decisão matou Logo depois foi a rir e uma promessa se quebrou Até o Sensei se foi eu continuo aqui Mas partir de mim também quer ir E não vai mais voltar Pra sempre vou lembrar Eu lembro de uma guerra e de cada cor Mas por quem já não tá Eu ainda vou voltar Com ninja golpado pela morte Nunca que termine redenção Naruto não é errado, gostar deles é verdade É que eu também gostei dos abusos do Haku E é por isso que eu nunca vou esquecer das suas faces Desculpe treinar o Sasuke mas existe um motivo Caiu sendo que ao vê-lo você também percebeu E o motivo para isso É porque ele é como eu O Renai e Asuma caiam na real O Itachi é alguém difícil de vencer Ele é durão? Você não viu a metade do que ele pode fazer? Sasuke desista dessa sua vingança Pois mesmo que vença estará perdendo É matar aqueles que eu me importava Estou rouco atrasado, já morreram há tempos No fim eu me atrasei E três anos se passou Tente rever o meu pai Mas ainda não acabou Sasuke olho pra você, está cego pela vingança Em meio a tanta matança, preciso te parar Foi assim que o terceiro se sentiu naquele dia Em que o seu próprio aluno ele teve que enfrentar Eu preciso te parar, não me faça repetir O caminho da vingança no fim só vai corromper Tonaru, Tu e Sakura saiam desse local Pois o que eu farei agora vocês não vão querer ver Uma guerra inicia Eu vejo você Porque logo você veio a se corromper Se nem minhas palavras conseguem mutá-lo Então só me resta matá-lo No fim cê me salvou Quem me deixou morrer Dizia que terá tempo Pra ela e pra você Naruto salvou Sasuke Tudo acabou E quem diria? Ele finalmente voltou O primeiro foi o obito E minha decisão matou Logo depois foi a rir E uma promessa se quebrou Até o sensei se foi Eu continuo aqui Faz parte de mim Faz parte de mim também quer ir E não vai mais voltar Pra sempre vou lembrar Eu lembro de uma guerra e de cada cor Mas porque já não tá Eu ainda vou lutar Fune já bombado pela morte Fune já bombado pela morte Tchau 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 Tchau